Meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e a situação é a seguinte. Vocês vão rir, com certeza, não tem dúvida disso, meus amigos. Eu também. O presidente Jair Bolsonaro, ele colocou no seu canal, que foi repostado aí em diversos lugares da internet também, um reitor de uma universidade lá em Pelotas. Ele foi entrevistado pela Rádio Guaíba e ele protagonizou uma cena ali, meu amigo, inacreditável, que é aquela hipocrisia raiz do esquerdista, porque a qualidade principal do esquerdista é ser hipócrita, meu amigo. Se você quer ser esquerdista, o tutorial é esse. Você tem que treinar muito a sua hipocrisia, como a própria Manuela Dávila já ensinou. Vamos para cima, gente, com a nossa hipocrisia, com a nossa... E eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, eu só vou mostrar o contexto primeiro. Foram perguntar para ele, já que ele é muito a favor desse tal de... Tem que ter... Que só... Funciona e que não sei mais o quê. Só que daí foi descoberto que ele havia contraído o tal do vírus aí. E os caras foram perguntar, ué, mas calma aí, se o tal funciona e você ficou trancafiado aí dentro de casa, como que você contraiu o bendito aí? Fizeram essa pergunta para ele lá no ar. E vocês vão ver aí agora qual foi a resposta dele, vocês vão ver aí a gastação que fizeram em cima dele logo depois também, saca só. Só uma curiosidade, professor. O senhor foi um dos arautos do Fica em Casa e o senhor pegou Covid como? Tu vê que a pergunta, ela já é... Toma na lata, meu amigo. Me explica essa hipocrisia aí. O senhor pegou Covid como? Pô, fala pra mim. Essa é uma informação de cunho pessoal que não é de interesse coletivo, nem o seu. Arrego! Muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida com a Covid-19, 200 mil pessoas perderam a vida com a Covid-19, infelizmente pela falta... Calma aí, a gente tá brincando de falar o óbvio aí, se eu te faço uma pergunta e você me responde com uma obviedade que não tem nada a ver com a minha pergunta, é isso? O meu nome é Renan, eu moro em uma casa, sou um ser humano. Eu acho que eu sei brincar dessa brincadeira, do que não é possível. Eu vou começar a responder as pessoas assim, vai me fazer a pergunta objetiva, eu vou lá e vou responder com uma obviedade completamente aleatória. Pessoas perderam a vida com a Covid-19, infelizmente pela falta de uma política de enfrentamento. Se o Brasil ouviu a ciência e tivesse uma política de enfrentamento da Covid... Ah, e o que a ciência diz, meu amigo? Aquela ciência que você decide ignorar inúmeros especialistas defendendo o uso da CLO. Vocês sabem do que eu tô falando, o remédio aí defendido pelo presidente Bolsonaro. Claro, tratamento precoce, não, isso aí não funciona, isso aí é coisa de negacionista, meu Deus do céu. Ai, ai. Teríamos muito menos mortes, infelizmente não teríamos... Falou, chefe. Aliás, se o senhor seguiu a política de enfrentamento, o senhor foi infectado pela Covid, né? Explica aí pra mim. Obrigado, professor Pedro Halal. Ó, 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 cara... Vocês viram a cara que ele fez aí? Ele foi fazer a pergunta, na hora que ele ia responder, ele faz a cara de... É, eu sou hipócrita mesmo, como é que eu vou sair dessa? É, infectado pela Covid, né? É, obrigado ao professor Pedro Halal. Nem os malucos lá da rádio conseguiram mais aguentar, é tanta baboseira. Eles sabiam que eles não iam conseguir a resposta que eles estavam querendo. Então, vamos enterrar essa entrevista aqui que eu tô perdendo meu tempo, tô perdendo o tempo aqui dos meus espectadores, porque ninguém consegue ser tão jumento. Como é que o cara não percebe a própria hipocrisia, meu Deus do céu? Como é que tem a cara de pau de vir a público assim? É, obrigado ao professor Pedro Halal. Eu só fiquei curioso que... Só fiquei curioso. A rala ideológica que o professor representa... Queria saber o... Queria ver o teste de Covid do presidente. Queria saber tudo sobre a saúde do presidente. Mas a dele... Tá tudo errado. Se ele não conseguiu salvar ele, vai salvar quem? Não, mas ele acha que ele é um gênio, meu Deus do céu. A OMS disse que o lockdown e que não sei mais o quê, então tudo que o presidente fala é idiotice. Como o cara mesmo disse. Tavam curiosíssimos pra saber o que tava acontecendo lá nos exames do presidente. Mas os próprios dele, as próprias medidas que eles diziam tomar, eles mesmo não estavam funcionando. E isso se eles estavam respeitando as próprias medidas, né? A gente vê aí o tal do Luciano Huck, que é completamente próprio, que em casa, que não sei mais o quê. Ele tava aí passeando na praia, tava a Bruna Marquezine alugando ilha particular. Quer dizer, pré-requisito pra ser esquerdista. Tem que ser hipócrita pra caramba. Fala aí, Manuela D'Ávila. Vamos pra cima, gente, com a nossa hipocrita, com a nossa... Ai, meu Deus do céu, essas esquerdinhas são muito previsíveis. Ele não conseguiu salvar ele. Vai salvar quem? O Arauto fica em casa. O Arauto fica em casa. E aí ele não pode falar. Ele não pode falar o que ele fez, o que ele seguiu. Que exemplo que ele dá? Não, eu até acho que... Eu perguntei com uma curiosidade, porque... O cara é foado também. É o FTP, meu Deus. Perguntei pro bem dele. Que ele defendia. E pegou Covid, então... Pegou? Então tá aí, pessoal. O Arauto do fica em casa, ele acabou pegando aí o tal do vírus chinês. E não soube explicar por que não. Falou que isso é problema de cunho pessoal, meu Deus do céu. Não importa que todas as medidas que eu falo aqui publicamente pra você atender, elas não funcionam nem um pouco. Eu não tô preocupado com o seu bem-estar. Se ele fosse ser sincero, era isso que ele ia falar. Ele tá preocupado ali com a briga política, ele tá preocupado em angarear votos, destruir os governos conservadores e, de uma certa forma, até tá funcionando. O presidente Bolsonaro é o nosso último baluarte do conservadorismo no mundo todo. O presidente loirinho lá dos norte-americanos lá, porque acho que até se fala o nome dele, o YouTube tá boicotando, então agora eu vou chamar ele de loirinho, loirinho lá já ralou. O outro loirinho lá da Inglaterra simplesmente sucumbiu completamente ao estamento burocrático. Tá dando aí, tá deixando o João Doria com inveja, o maluco lá da Inglaterra, de tanto o que tá fazendo. Então, de uma certa forma, essa caça às bruxas aí contra os conservadores está dando certo, mas não desanime, meus amigos. Não é porque aconteceu nos Estados Unidos que irá acontecer no Brasil. Os Estados Unidos, ele não começou como uma nação grande. Eles tiveram que caminhar lá desde o começo e, em algum momento, eles tiveram que fazer algo inacreditável para conseguir chegar aonde eles chegaram. É isso que a gente vai fazer aqui no Brasil também. A gente tem que surpreender o mundo todo e jogar aí um fio de esperança, colocando o presidente Bolsonaro eleito em 2022 de novo, conseguindo lidar com toda essa questão aí dos chineses da melhor forma possível para todos os cidadãos brasileiros, inclusive os esquerdinhas. Esquerdinha, ele fala mal daquilo que ele mais usufrui. Qual é o celular dos esquerdinhas? É sempre iPhone. Quando eles vão viajar de férias, eles vão pra onde? Vão pra Cuba ou vão pra Europa? Ou vão pra Nova York? Ou vão pra Miami? Vocês estão entendendo? Por mais que eles vão criticar as ações do governo Bolsonaro quando as coisas começarem a andar, começarem a ficar tudo bem, eles vão gostar da mesma forma. Essa é a chance que o Brasil estava pedindo, meus amigos. Não importa aí o que o arauto do Fique em Casa esteja falando. Enquanto o presidente Bolsonaro estiver com a consciência tranquila de que está fazendo a coisa certa e a população por trás o apoiando, eu tenho certeza que vai dar tudo certo em nome de Deus, meus amigos. Tá certo, pessoal? Esse aí foi o arauto do Fique em Casa. Mais um Hipócrita da Esquerda, mais um aprendiz de Manoela Dávila aí pra galera. E é isso. Não tem mais muito o que falar por esse vídeo. É isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com seus amigos, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.